Ah, opa rapaziada, não se esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal porque é muito importante, valeu! Não se esqueça de deixar o like no vídeo, mas não se esqueça de deixar o like no vídeo, mas não se esqueça de deixar o like no vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, mas não se esqueça de deixar o like no vídeo, mas não se esqueça de deixar o like no vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, mas não se esqueça de deixar o like no vídeo, mas não se esqueça de deixar o like no vídeo. E deixa ela voar É necessário sempre acreditar Que um sonho é possível Floresta, floresta Bitibo, selvagem, espécie Fala, madame, é o flow 07 0, 0, 7 Tá botando o big Floresta, floresta, floresta Um pouco da minha vida Não duvida Quero aproveitar da vida Dificilmente vão reconhecer Sua corrida até conquista Baby, eu aprendi com... Ela quer gastar no shopping, liga o leozinho Quer gastar com tênis, ela liga o duro Beijando esse copo Abraçando as garrafas Solida So I collapse, I'm spilling these rats As long as you fill em Till the day that I drop you Esse não peitiga superman Vem na minha casa doubleman E do cingado 12, 12 mola diferente 12 litros de barra Trump and Mike win is over We gon' all get into something Begão, get spray, sensa Me vejando meu bonde de olho no copo Sua peça de Mark, meus cria trajado Nós passa live E ela se joga, se joga, se joga Eu tô nem vendo, tô logo comendo Bota no... Look back and watch me smack that All on the floor Smack that I can't miss some... Posso cantar o AK Vocês falando e nem sabe do que Sua boca tem inveja do... Let me catch your eye Let's just take a... Tompa, toma Tuca, tuca da profunda Só zoco no... Tchau